Porque agora eu tenho mais histórias pra te contar, junto com o artesanato. Pois é, histórias de vida, histórias de pessoas que fazem o bem aqui. Essas duas lindas, tudo bom? Obrigada por terem vindo, sucesso pra vocês. Obrigada. Olha essa boneca, gente, para tudo, para tudo e olha essa boneca, que coisa mais linda. Me lembrou umas bonecas que eu tinha na infância, que vinham lá do sul, que eram feitas realmente à mão, detalhe por detalhe, coisa mais linda do mundo. Me conta aí, você teve a ideia, você pôs a mão na massa, é mais ou menos por aí? É, é isso aí. Me conta onde surgiu a ideia da boneca. Eu conheci, eu tenho um filho adotivo, né, que eu conheci há sete anos no Guarujá, e ele tinha 13 anos na época e estava vendendo queijinho na praia, queijinho assado, e a gente simpatizou com ele. Você teve outros filhos? Meu marido tem mais um de 16 hoje, né? E a gente foi conhecê-lo naquele momento, a gente fez amizade com ele. Ali na praia? Ali na praia, e os três dias que nós ficamos lá no Guarujá, a gente ficou conversando muito com ele. Ali mesmo no Guarujá, a gente resolveu comprar algumas coisas pra ele, um comprou bola, outro bicicleta, e demos uns presentinhos, e nós ficamos um ano conversando com ele, né, pelo telefone. Caramba, não acabou ali então, na viagem? Não, ele só estava na temporada, trabalhando ali pra ajudar o pai, mas ele é de Alagoas, do interior de Alagoas, e toda temporada o pai há 20 anos faz isso, vai ali e vai vender queijinho. E nós ficamos conversando com ele. Um ano se passou e no Guarujá de novo a gente voltou no Carnaval do próximo ano, e o Bruno estava lá de novo, e aí... Ó, coisas da vida. É, e aí a gente trouxe ele pra Rio Preto pra passar 15 dias. Que legal! É. Olha! Mais um ano se passou, e o Bruno trabalhou ali, voltou pra Alagoas, e ele ficou cobrando que a gente visitasse ele lá em Alagoas. Nós fomos pra conhecer, como era lá, a gente não sabia o que nos esperava, né, e foi um prazer enorme visitar e conhecer aquele local, mas quando a gente... Conheceu a família dele, a casa dele, tudo. Conheci, e a partir do momento que a gente foi ali e conheceu a família, nós ficamos na casa da família dele, até hoje a gente vai várias vezes no ano e fica na família dele, e a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente da nossa aqui, né, a infraestrutura, muito precária, não tem água encanada, não tem uma escola, nem uma escola decente, não tem merenda, né, não tem um professor qualificado, e isso mexeu com vocês, mexeu com a gente, então não foi só uma visita, e a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa por eles, e nós começamos com uma simples festinha com os amiguinhos do Bruno. Tá. Aí, nesse momento que a gente estava lá, a gente convidou o Bruno, né, e perguntou pra família que se um dia ele quisesse vir morar com a gente, trabalhar, estudar, ele poderia vir. Que graça! E imediatamente, hoje ele já tem 20. Na época ele tinha, quando eu fui visitar ele, 14. Tá. Então, o pai disse que ele queria muito vir pra cá, e no próximo, no final do ano, ele já estava morando com a gente. Olha isso! Vai fazer cinco anos que o Bruno tá aqui com a gente já, mas a gente nunca deixou de ir lá, mesmo ele morando aqui duas, três vezes no ano, a gente vai... Ele tem contato com o pai. Tem muito contato com os pais, com a família, com os amigos todos lá, mas aqui ele conseguiu trabalhar, estudar, né, conquistar as coisas dele. E onde é que entra a boneca nessa história toda? Nessa viagem toda que a gente faz e desenvolve esses projetos, eu levo doações de roupas, de brinquedos, e a Adriana é minha professora de artesanato, e ela sempre me ajudou com isso. E um dia eu ganhei uma boneca usada, de tecido, e ela era muito feia. E aí... Tem, 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 tem as bonecas bem zoadas. E a criança gostou tanto da boneca, gostou tanto, que aquilo, eu falei, meu Deus, se ela gostou dessa boneca, imagina as bonecas da Adriana. E aí eu contei pra ela e ela teve a ideia. E aí, Adriana, aí mexeu no fundo, como é que não mexe, né? Não, não tem jeito. Eu vou aprender a fazer boneca agora. Porque eu, todo ano, eu faço uma campanha, né? O ano passado eu fiz também, de uns anjinhos, que só que foram trocados por cestas básicas, e levado pras famílias de barretos, que tem as crianças, né, em tratamento. E agora você mudou. E aí, esse ano, eu ia fazer novamente a campanha, e aí tivemos essa ideia de fazer a campanha e mudar, direcionar pra outro lugar, né? E pra levar mesmo as bonecas pras crianças que nunca tiveram, né? Legal, né? Quanto mais a gente pensa que a gente tá fazendo pelo próximo, quando a gente vê histórias desse jeito, a gente vê que a gente não faz nada, né? Que a gente sempre pode fazer mais do que a gente pode. E isso não tem valor, assim. É uma coisa tão simples pra nós, né? E lá é tão importante. Muito importante. Então, vamos fazer o seguinte, convido vocês pra continuar aqui comigo, a gente vai papeando e fazendo a boneca ao mesmo tempo. É o seguinte, gente, fazer uma boneca dessa não é tão simples assim, eu não consigo em um programa, talvez, te mostrar e tirar todas as suas dúvidas. Então, depois você conversa com a gente, nosso WhatsApp tá aqui embaixo, eu te passo o WhatsApp das duas, você conversa, você pega alguma coisa que você perdeu. Combinado? Vamos passar a lista de material? Vamos lá. Pode colocar no ar aí o que você vai precisar pra fazer a boneca. Pega seu celular, que você também vai fazer, você pode participar. Você pode doar essa boneca, você pode ganhar uma graninha se você estiver precisando de emprego. Ou seja, bate uma foto da TV e depois a gente vê o que faz. Tinta para tecido branca, cianinha e florzinha. Bate a foto aí e a gente vai te explicando o que é tudo isso. Combinado? Então, vamos começar. O que a gente vai fazer nesse primeiro bloco? Primeiramente, eu vou mostrar o molde rapidinho para as meninas, tá? Eu trouxe já meio adiantado, porque nós não temos muito tempo, tá? Esse molde, só pra te avisar, tá lá no nosso portal, tá? Vou colocar hojeatarde, sbtinterior.com, você encontra o molde lá. Isso. E só pra dar um recadinho pra elas, é essa altura do corpinho aqui, porque às vezes vai imprimir, não sabe se tá do tamanho certo ou não. Certo. Só o corpinho aqui do pescoço até essa parte de abertura, ela tem que ter 18 centímetros. 18, só ele ali, ó. O molde desse de 18 aí, pra gente ver. Isso, esse daqui. É esse aqui, gente, ó. Aqui já foi costurado, ele perde um pouquinho, mas é isso daqui. Então, só essa... 18 centímetros. Primeira dica, já anota aí certinho, pra depois você não ter dificuldade. Isso, tá? Boa. Então, eu tenho lá o molde, recortei tudo, passei, pra quem vai fazer várias, né? Já passei tudo certinho, no papel firme. Nessa cor de pele. Isso. Aí eu passo no tecido. Recorto o molde assim, deixa eu mostrar aqui pra eles. Isso. Recorto o molde. Recorto o firme. Tá vendo? Põe no papel, risca, certo? E corta. Isso. Aí eu vou transferir ele pro algodão. Só uma diquinha, Ira. As meninas que forem ajudar na campanha, quiserem fazer pra doação, eu quero frisar bastante, que é pra usar o que tem em casa. Perfeito. Tá? Olha lá, gente. Usar os tecidos que tem guardado, o que a gente enjuou, que não quer mais fazer nada com ele. Você tem uma roupa sua, pele, a que você queira cortar uma saia, alguma coisa. Dá um... Isso. Então, assim, não gaste dinheiro com isso. Vamos usar o que tem em casa pra doar, pra fazer o bem. E usar a criatividade. Isso. As meninas de fora já vão ter o gasto do frete, né? Se elas gostaram da bonequinha feia, judiação, eles vão gostar. Não é verdade? Não é verdade? Vamos gostar da boneca linda. Antes, o que importa é o carinho que a gente vai fazer. Porque pra elas, elas não vão saber se o tecido é novo ou se tá na tendência ou não. Exato. Exato. Perfeito. Tá? Então, ó, transferi o molde pro algodão pele, tá? Ou o tecidinho que elas forem usar. Costurei. Aqui no molde tem tudo certinho explicando onde deixa abertura, onde tem excesso, tem que deixar excesso de costura e tudo mais. Tá bem explicadinho. Por enquanto tá fácil. Tudo facinho. Aí, fecha assim. Fecha, desvira, né? A aberturinha fica embaixo do corpinho. Aqui, ó. Tá? Deixa a aberturinha, não vai esquecer que se você for a filisola que nem eu, você vai passar direto. Depois vai ter que abrir de novo pra fazer o furinho, porque com certeza eu ia esquecer desse furinho. Beleza. E aí, vamos encher, trabalhar com o que tem, né? Com o enchimento. Pode ser o enchimento, não precisa ser o siliconado. Esse aqui é bem durinho. Esse é o siliconado? É bem durinho. Esse é. Esse é, mas pode trabalhar que tem o mais inferior. Tá? Como é que você consegue encher tanto assim e deixar ele tão lindo? É prática. É prática, né? É prática. Eu vou fazer ele ficar tudo torto. Sabe por que eu enche bastante? Porque se não encher a cabeça, principalmente, fica cheio de vincos. Sim, sim. E fica um trabalho mal acabado. Lindinha. Tá? Eu gosto de deixar ela bem cheinha, bonitinha. Ó, enche todas as peças, tá? Bracinho, as perninhas. Importante lembrar, nunca termine de encher até o final. Sempre dois dedinhos antes, termina. Esse aqui, o que ela tá falando, tá? Bracinho e as perninhas. Se a gente já trabalha com costura, eu já tenho uma ideia, né? Já. Quem não trabalha, pode tentar e conhecer algo novo e ainda ajudar. Isso. Então, meu corpinho tá todo pronto. Até onde a gente vai nesse bloco? Até aqui? É, até aqui. Porque aí depois eu vou explicar como é que a gente vai montar os bracinhos. E você tem, você já levou as bonecas pra lá? Você tem, vai começar agora? Quantas bonecas você já levou? Quantas você pensa em levar? Eu consigo ajudar lá, média, 400 crianças. O louco! É muita criança, menina. Então eu preciso de muita boneca. Gente, vamos fazer, vamos fazer. Só que a campanha tá começando agora, né? Exato. Que é pra entregar até novembro. É pro Natal. Entendi. Então tá, então convoco todo mundo que tá em casa, todas as artesãs que estão em casa e todo mundo aí que gosta, que nem eu, artesã de furada, né? Não faz mal se a boneca ficar esquisitinha, não. O que importa é a boa vontade da gente fazer certinho, né? Certinho. Não, entendo. Pra gente dar certinho. Dá essas bonecas pra essas 400 crianças, gente do céu. E lembrando também, mira aqui... Não pode faltar, já pensou? Uma recebe outra, não? Não pode faltar. Tem os meninos também. Sim. Ah, é pai pra menina e menina. Não, as bonecas, não. Os meninos não vão querer receber um boneco. Muita gente questionando isso. Então, o que tem uma turma se reunir, o que elas vão fazer? Isso não foi ideia nossa, foi ideia delas. Delas lá. Nós estamos muito felizes. Das meninas que tem de todo quanto é lugar do país, tá? Elas vão comprar brinquedinho de plástico, aqueles carrinhos, caminhãozinhos. Perfeito. Pra só, não só pras meninas, mas... Então, quem quiser doar brinquedo geral também pros meninos, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Depois, se você tiver qualquer dúvida, quiser ajudar, quiser fazer, não tô encontrando molde, tô com dificuldade, não sei fazer, pra quem que eu dou, tenho uma doação pra dar, você vai passar no nosso WhatsApp que tá aqui embaixo e a gente vai tirando as dúvidas pra vocês, combinado? Essas bonecas aqui, ó, se você perdeu, depois você vê lá o nosso primeiro bloco, elas vão pra Lagoas. Não é verdade? Vão viajar. Vão fazer crianças felizes. Crianças que não têm condições de ter o mínimo, né? Vamos dizer assim. Bom, já mostramos a lista de material, já mostramos o... como faz, né? Como enche ele bonitinho. Agora a gente vai montar o corpinho desse... dessa boneca. Aqui ele tá todo solto, né, Adri? Tá, todo solto. Tá. Tá, todo cheinho, fechadinho, né? E aqui ele já tá costuradinho. Tá, por isso que você deixa essa... Essa partezinha aqui, que é pra você cortar e dar uma mobilidade no bracinho. Exatamente, pra ela não ficar, se ficasse cheio, ela vai ficar com o braço duro aberto. Isso. Tá? E ele vai mexer. Isso. Aqui eu fiz uma caixinha de leite, que a gente fala, que é fechar os cantos, tá? Mas não tem necessidade. Quem não tem a máquina pode fazer à mão? Claro, pode fazer toda à mão. Tem gente que gosta muito de trabalhar com caseado. Pode ser bonecas feitas no feltro, que, né, que também é um material mais acessível. Então pode ser feito à mão mesmo. Mais facilmente. Pode ficar tranquilo com a sua mãe. Aqui, a boneca top, vamos dizer assim, né? Com tudo que ela tem direito. Você pode fazer uma boneca simples na sua casa, não importa. Não tem que ser esta boneca pra ser doada. É qualquer boneca bem feita com a sua criatividade aí de casa, né? Exatamente. Cada um em cada um. Isso, vamos lá. Montei a bonequinha, tá tudo certo. É importante as perninhas, eu coloquei uma pra dentro. Ah, é verdade. Mas pode colocar pra frente. Tá, ela fica, senão, com a parna torta, cuidado. Isso, tá? Ok. E aqui o material que nós vamos usar pra fazer a roupinha. A roupinha parece que dá um trabalho, não dá não? Não dá. Porque é tão linda. É o mais gostoso. Não é? Jura? É. Ó, no projetinho também tá escrito, são faixas. Poucas coisas que temos de medida só. É só o peitinho do vestido, a calça e a manga. O resto são todas medidas, tá? Então, eu vou pra saia do vestido, eu vou precisar de duas faixas. Essa aqui, ó, gente. Olha que vestido lindo. Meu Deus, eu queria esse vestido pra mim. Olha que lindo. Lindo. Duas faixas pra saia, de 17 por 75, tá? Que aqui já separei também. Eu já até dei uma adiantada, coloquei o babado. Legal. Certo? Peguei as duas faixas, vou medir 6 centímetros da barrinha daqui, que toda desfiadinha, não precisa fazer bainha, não precisa fazer nada. 6 centímetros, marquei com uma canetinha que apaga com calor, com ferro, tá? E aí eu vou pregar esse babadinho que tá no vestido também. Isso, da boneca. Que são duas faixas de 5 por 1,5 cada faixa. Ai, Mira, muita medida, muita coisa, ela tá passando rápido, a gente não tem tempo, não tem problema. Aqui embaixo do Facebook, né? Isso. Tem tudo lá, tem o contato dela, tem o nosso WhatsApp, a gente já passa depois tudo pra você explicadinho, inscrito. Não precisa ficar apavorado. É, não vai se apavorar ou deixar de fazer por causa disso. Isso. Medi, né, recortei a minha faixa, franzi, passei um ponto de franzido e apliquei em cima da linha que eu marquei, né? Ah, tá. Ó, aqui ele já tá franzidinho e costurado, tá? Que legal, gente. Olha que lindo que fica. Lindo, né? É só um charmezinho. Quem não quiser colocar isso daqui, pode aplicar uma outra coisinha, um rendinho, fazer uma rendinha. É, um charmezinho, alguma coisa. É, como é que chama aquele filózinho? Cianinha. Cianinha. Cianinha, tá? É, aqui eu coloquei na boneca, na pronta. Pronta, né? Ó, tá vendo? Ela tem a cianinha. Essa aqui que eu tô falando, ó. Isso. Eu apliquei, mas pode aplicar o que as meninas têm em casa. Perfeito. Tá? Com a economia. Tá? Então, eu fiz isso. Aqui são as saias do vestido. Finalizei, preguei o vinho para magas. Você vai separando por partes, né, Adriana? Aí eu vou pegar o peitinho do vestido, que também tem o molde, né? Lá explica, no projeto explica tudo. Tudo molde, gente. Simples. Fala só riscar em cima do tecido e cortar. Tá. Ó, aqui eu já adiantei um pedacinho também para colocar a manga, mas tem aqui o moldezinho do peitinho do vestido, tá? Que tem aqui essa parte que a gente prega as mangas. A maninha. É. Aqui a abertura para pôr a cabecinha. Detalhe, meninas, não vistam. Na hora de montar a boneca, tá vendo que eu não pôs a cabeça. É mesmo. Porque tem que pôr primeiro o vestido. Verdade, né? Porque senão não entra. Certeza. Ia costurar a cabeça, certeza. Porque é muito pequenininho, ó, tá vendo? Então não ia entrar. Aí a manguinha também eu já cortei, né? Lá indica onde tem que franzir, aqui na parte de cima, para poder pregar na cava do peitinho, tá? Aí uma eu já preguei, aqui, deixei mais franzidinho o meio para ela ficar mais bufante, que eu acho mais charmoso. Mais erguidinha, amobrinha. E pregar a outra. Ai, que fofura, gente. E finalizando isso, vamos franzir a saia, a parte de cima, e franzir ela, esse 75 centímetros, tem que ficar desse tamanho, tá? Perfeito. Para os dois lados. Depois fechar as laterais. É muito fácil. É muito fácil, gente. E outra, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade no primeiro, mas você pode fazer, vai, de 5 em 5, de 10 em 10, já corta 10 manguinhas, né? 20 no caso, né? Uma para cada lado. Isso. Não é? Já corta os vistos. Você faz assim, você faz de 3 em 3. Faz, já fazendo, é, atacado. Atacado, né? Porque as crianças precisam. São muitas. São muitas. E me fala, quando você já foi lá e você deu essa primeira doação, que não foi de bonecas, como é que foi a reação dessas crianças, hein? Como é que é você falar, puxa vida, é tão pouco que eu tô fazendo e pra eles é tanto, né? É, a gente sempre quer fazer algo a mais e ajudar cada vez mais crianças. Mas a gente também tem um limite pra fazer isso, né? Um limite de orçamento, um limite de quantidade de pessoas que nos ajudam. E pra lá não é fácil, tem. Eu tenho que ir de carro, então a gente vendeu o nosso próprio carro pra comprar uma van, pra gente conseguir levar. Mudaram a vida de vocês pra ajudar. Algumas coisas a gente teve que mudar e é muito gratificante. Imagina. Nós amamos aquelas crianças e as crianças nos amam. Depois você manda foto pra gente. Com o amor. Ai, que Deus, quero ver. Saber mais sobre o projeto, quiser fotos, é só nos chamar aí, adicionar o nosso telefone. Você pode virar aí uma Adriana, pode virar, esqueci o seu nome, desculpa. Regimara. Uma Regimara também. Você pode virar uma delas e junto com o projeto pra ajudar a criançada aí a fazer as bonequinhas. Ah, que eu vou lá terminar agora o nosso artesanato. É, essas bonequinhas lindas, elas vão viajar para Lagoas e você aí de casa pode ajudar. Elas são lindinhas. Aqui é a ideia de como você pode fazer. Mas aí vai da sua criatividade, né, Adriana? Isso, pode ir. As meninas têm uma imaginação. Lindo, né? Fala sério, gente. Ai, eu lembro quando eu vestia a minha Barbie. Era tão difícil. É, porque era difícil achar roupa pra Barbie na minha época. E aí, como é que a gente continua? Bom, pra finalizar agora, né, já costurei todo o vestidinho. Certo. Fica essa coisa linda, né, que você viu pra ser roupinha de criança mesmo. Uma graça. Bem cheio de babadinho. Vamos vestir ela, isso? Isso. Aí nós vamos vestir sem a cabeça. Sem a cabeça, né? Porque senão não passa. Isso. Com a embracinha. Com a embracinha. Aqui. Os moldes estão lá no nosso portal sbtinterior.com a partir de hoje à tarde. Se você tiver alguma dúvida também, qual que é a tua rede social, Adriana? É a Ateliê Casabela. Ateliê Casabela. Pode entrar lá também pra você tirar qualquer dúvida. Qualquer dúvida. E eu tenho, né, um grupo das meninas que estão querendo, que estão participando, né? As que querem também participar. É só me chamar lá aqui. Isso aí. Vestir. Vestir a bonequinha. Depois de vestir, vai pregar a cabecinha, né? A cabecinha na parte, não em cima, na parte da frente. Na parte da frente, aqui. Isso. É. E depois finalizar, né? Franzir os bracinhos. Eu vou mostrar uma pronta pra ficar mais fácil. Tá, ó. Isso. Pega essa daí. Aqui, ó. Já coloquei a cabecinha. O cabelinho também tem duas opções. Que pode ser colocado assim, pra cima. As chuchinhas pra cima. Que a gente usa um ponto macramê. Ou fazer assim. Pra baixo. Pra baixo. Que é todo costurado na máquina mesmo. Cabelinho, a lã. Pra gente mostrar. Isso. Pra trás. Ó. Ela tá falando isso aqui, ó. Aqui ele é costurado. É um... São tiras de lã. Toda costurada. Depois é colado na cabeça e faz uma chuchinha baixa. Essa daqui. Ela é... Tem um pontinho macramê. Que tem essa parte de trás. Que tá até escapando uma que depois é costurada também. Mas ela consegue subir pra fazer uma chuchinha mais alta. Tem essas duas opções. Ou fazer o cabelo que as meninas conseguem em casa. E está pronta a nossa boneca? Isso. Finaliza com os lacinhos. Não colocar muito botão. A gente tá evitando de colocar botão. Porque tem de todas as idades. Sim, sim. Pra não tirar e pôr na boca, né? Isso. Muito bem. E aí eu dei um detalhezinho aqui. Passei a cianinha. Pronto. Um babado. E tá pronta essa boneca. Se você gostou, entra lá no Instagram. Manda o WhatsApp pra gente se tiver alguma dúvida. E quero parabenizar você pelo projeto. Desde já. Você também, né? Por ter acompanhado, abraçado essa ideia. E espero que você em casa também abrace. Tá bom? Muito bem.